muito boa tarde amigos do canal espero que estejam todos bem terça-feira 23 do 11 13 horas e 33 minutos vamos observar aqui pelo trade in view a baby doge como é que está o andamento dela aqui entramos na baby doge coi na semana retrasada e aí entramos aqui na casa do valor de 0 30 estamos observando agora essa queda de três dias é observando também aqui esse último fundo aqui dia 13 né e aí no caso ela voltou para testar esse fundo observando agora o gráfico aqui de 15 minutos a gente observa que ela teve essa queda e agora momentaneamente está tentando fazer essa busca nesse último topo aqui último topo então de baixo aqui seria sua resistência nos 15 minutos após o rompimento já vai ser um suporte vamos observar aqui também no gráfico aqui de uma hora é de uma hora que persiste ainda esse todo o aglomeramento aqui ó desde o dia desde o começo do mês né mas não é para desanimar não estamos observando sempre boas notícias da moeda não estamos preocupados aqui com essa queda como já citamos agora a pouco aqui entramos aqui nos 30 e ela já chegou a bater aqui no 0 22 e agora retornando aqui na casa do 0 25 esperamos que o bitcoin logo mais aí começa a ter uma renovação de altas aí ó e traga junto também o baby doge estamos até pensando aqui aumentando a exposição junto a baby doge vamos aguardar aqui até amanhã caso ela venha a cair mais um pouco a intenção é tá comprando aqui fazendo um preço médio junto a baby doge nela no caso aqui do 0 20 estamos bem próximo aqui talvez ela venha tá vindo buscar essa região né e também no caso observando sempre aqui essa linha de tendência da ltb dela o movimento de rompimento né e seria mais interessante para estar entrando mas como a gente acredita no projeto estamos esperando ela só na casa em 2022 2023 então também isso aqui acaba sendo um desconto para a gente comprar mais moedas né e vamos observar novamente aqui vamos colocar um gráfico de quatro horas e é ela teve essa bela puxada né depois devolveu começou a fazer uma escada contrária né e renovando aqui até que não renovou muito nela ficou bem nesse congestionamento vamos dizer assim né e até perder essa parte baixa aqui do canal mas acredito que é mais alguns dias ela vai estar trabalhando aqui já renovando as suas máximas aqui é claro que não é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer tipo de ativo no mercado financeiro se você ainda não participa do grupo clique aí se inscreva no canal de também o seu like aqui fortalecendo o canal obrigado abraço a todos